Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo do livro Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva da Isabel Alarcão, autora portuguesa, né? Daí a gente vai encontrar alguns verbos aí que são mais utilizados no português de Portugal do que no nosso. Mas, tranquilo, nada que atrapalhe aí o nosso entendimento. Então, a gente já fez uma primeira parte, né? E quem não assistiu, por favor, vai lá. Tem várias informações importantes, né? Para você entender o livro, a gente está fazendo a análise do livro. E aqui vamos falar da escola na sociedade da aprendizagem, né? Então, o que ela vai falar? Essa alteração dos processos de aprendizagem, né? Então, de toda essa remodelação que a educação precisa sofrer ou que vem sofrendo, né? Com relação ao aprendizado, a nova sociedade, né? Todas as transformações que a gente vive, está vivendo, certo? Implica também uma nova organização da escola com tempos e lugares diferenciados não só para estar em aulas de grandes grupos mas também para trabalhar em pequenos grupos ou isoladamente com acesso facilitado tanto a livros e revistas quanto a computadores e bases de dados e aos serviços da internet e do MAS média, né? Que são os meios de comunicação de massa com tempo e espaço para a realização de tarefas concretas interpelativas da teoria e concretizado desta pois é na interação entre o saber dos outros e sua aplicação por cada um há uma situação concreta que se desenvolve o saber Então, um resumo aí do que ela pensa ela escreveu esse texto aí com Tavares Tavares e Alarcão um resumo do que ela pensa dessa escola na sociedade da aprendizagem ou seja, uma escola diferenciada, né? com espaços não só para grandes grupos mas pequenos grupos, idoladamente acesso à informação através de livro, internet então veja que é uma nova configuração da escola, né? aonde existe ali uma situação concreta de aprendizado através de relações, realização de tarefas, né? sempre utilizando a teoria, né? e vendo aí as aplicações às situações concretas então essa é uma ideia que ela traz da escola na sociedade da aprendizagem que você tem que estar atento e aí ela vai citar aqui um exemplo de uma escola do norte de Portugal, né? que tem lá um centro de aprendizagem então ela usou isso aí como uma experiência concreta que aconteceu, né? e aí o que que tem nesse centro de aprendizagem nessa escola do norte de Portugal? a área de lazer, né? onde o aluno desenvolveria o gosto pela leitura e por um cinema de qualidade então duas coisas importantes, né? que a leitura, gente a leitura é extremamente importante eu falo isso em todos os sentidos porque até para os concursos públicos muita gente fica às vezes focado só na questão de aulas para concursos e tal mas a leitura, gente a leitura de livros, né? ela é extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento e tal e cinema também é uma coisa muito interessante cinema de qualidade, né? então colocou aqui são coisas importantes aí na formação na nossa formação, certo? a área da informática onde navegaria na internet ou aprenderia com programas em CD-ROM aqui uma coisa ainda meio já ultrapassada a ideia do CD-ROM mas assim, lógico o livro foi escrito já há algum tempo mas veja, já traz a área da informática novas tecnologias que hoje são essenciais, gente são essenciais estava até conversando recentemente na escola é preciso mudar a forma das escolas e é isso que a Isabel está fazendo uma reflexão porque hoje o conhecimento ele está disponível de várias formas então através da pesquisa então significa que o professor não terá mais função claro que terá o professor terá uma função hoje muito mais de mediador de servir como um guia um navegador né de toda porque tem muita informação mas geralmente a informação não é transformada em conhecimento em aprendizagem como ela está colocando né então agora esses instrumentos a informática as novas tecnologias elas são fundamentais né ser a biblioteca onde estudaria faria pesquisa ou elaboraria trabalhos então é tá dentro né uma biblioteca com bom acervo isso é importantíssimo tá o contato com livro né livro físico não só os livros digitais que hoje tem também funcionam mas o livro físico também tem o seu papel o centro de recursos onde o aluno podia encontrar materiais de estudo mas também professores disponíveis para atuarem como tutores da sua aprendizagem isso é interessante né o professor que vai ali utilizar todo o seu conhecimento teórico sua experiência sua bagagem de vida para ser um tutor ali do aluno nesse caminho da aprendizagem então muito mais por despertar da curiosidade o orientar né claro que cada etapa do ensino tem ali um desenvolvimento mas veja como ela está colocando aí a importância dessa dessa mudança né de concepção de uma maneira geral direi que as escolas ainda não compreenderam que também elas têm de se repensar então o livro trabalha muito a ideia da reflexão né a Isabel ela trabalha muito essa ideia da reflexão que nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa prática permanecem na atitude negativa de se sentirem defasadas mal compreendidas e mal amadas ultrapassadas talvez inúteis quedam-se né aqui um verbo mais utilizado em Portugal né como se fosse um esperar né um ficar esperando né a espera que alguém as venha transformar estão ali né parada esperando algo acontecer para que mude a situação e não percebem ainda que só elas se podem transformar a si próprias né por dentro tá com as pessoas que as constituem professores alunos funcionários interação com a comunidade circundante veja que é sempre a palavra interação com o contexto com a comunidade é importante e olha o que ela tá falando essa transformação ela tem que começar da escola não adianta ficar só esperando né às vezes fica aquele muro de lamentações todo mundo reclamando ai porque isso porque aquilo e o que é está se fazendo o que está acontecendo para que a gente promova uma transformação porque senão a gente fica na atitude negativa e olha como a autora tá colocando isso e como isso é importante para a nossa reflexão veja só pensa agora na questão do concurso quantas pessoas não ficam na atitude negativa em relação ao concurso ah eu não passo ah eu não consigo aprender ah eu não sei matemática ah eu não sei isso ah concurso é carta marcada concurso é isso concurso é aquilo é atitude negativa não busca a mudança não busca a solução fica esperando alguém encontrar um material fantástico um professor maravilhoso né e aí gente eu sempre falo quem passa é o aluno pode ser a melhor aula do mundo se você não tiver atitude propositiva atitude de mudança atitude de vou estudar vou me esforçar vou me dedicar né aí não vai e é essa mesma coisa que a gente tem às vezes na escola essa atitude negativa esse pensamento de que as coisas serão transformadas com uma varinha mágica o que não ocorre tá a escola reflexiva não é telecomandada do exterior é autogerida tem o seu projeto próprio construído com a colaboração dos seus membros sabe para onde quer ir e avalia-se permanentemente na sua caminhada pontos importantes a escola ter um objetivo né saber onde ir e volto a fazer o exemplo aqui do concurseiro às vezes o concurseiro não sabe onde ele quer ir né aí fica aquele acumulador de material né pede prova pede não sei o que pede ele pega vídeo mas ele mesmo não se organiza pra o o o seu projeto ele não se avalia isso acontece na escola essa reflexão serve tanto pra pessoa que tá fazendo concurso quanto pra escola ela não não sabe qualquer caminho serve parece que ela não sabe se ela quer ser PB1 se ela quer ser diretora se ela quer ser coordenadora sabe ou se ela quer ficar na educação enfim então precisa saber onde você quer ir né tem aquela frase famosa pra quem não sabe onde quer ir qualquer caminho serve né só que qualquer caminho às vezes não leva para um bom caminho e a gente precisa tá sempre se avaliando na caminhada pensa-se e avalia-se constrói conhecimento sobre si próprio é então a ideia da reflexão de novo né a ideia da o título do livro já traz isso professores reflexivos em uma escola reflexiva então quando você for responder qualquer pergunta você tem que ter em mente isso a reflexão como um centro do pensamento da Isabel Alarcão a reflexão a avaliação né a pensar na caminhada do que tá fazendo como tal projeto uma escola reflexiva é uma comunidade de aprendizagem é um local onde se produz conhecimento sobre educação olha isso aqui também importante né a troca o conhecimento as experiências nós vamos ver mais pra frente termino recorrendo de novo a convecção de Mohan de que é preciso organizar o pensamento para compreender e poder agir gosto muito dessa frase né então aqui termina o capítulo 1 por isso que ela coloca termino a gente terminou o capítulo 1 aqui vamos entrar no capítulo 2 mas olha só como isso é profundo né o pensamento de Edgar Morin é preciso organizar o pensamento para compreender e poder agir tem muita gente tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso então se você não organiza internamente o seu pensamento você não consegue compreender você não consegue agir você fica imobilizado as coisas não caminham não avançam não mudam né então é preciso fazer isso a formação do professor reflexivo em que se baseia a noção de professor reflexivo isso aqui é importante você saber porque pode aparecer aí na sua prova a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores é por isso que eu falo quando eu dou as minhas aulas e falo tem que pensar no DNA da educação e que esse pensamento está na maioria dos autores contemporâneos então é o que? pensamento reflexão ser humano criativo não um mero reprodutor de ideias viu qualquer alternativa que traz lá reprodução de ideia memorização não combina com os pensamentos contemporâneos da educação portanto Isabel Alarcão reforça isso não é como um mero reprodutor de ideias e práticas e sim o ser criativo aquele ser que produz conhecimento qual a relação entre o professor reflexivo e a escola reflexiva o professor não pode agir isoladamente na sua escola e isso é importante entender também a escola é um conjunto é um conjunto de pessoas é um conjunto de várias pessoas desde as pessoas que trabalham na parte administrativa desde a parte da parte de apoio desde a direção desde os professores os alunos então o isolado não vai ter efeito não pode ah eu faço a minha parte essa frase é eu faço a minha parte só que a sua parte você não pode fazer sozinho então às vezes a gente precisa mobilizar as pessoas fazer refletir e a sua parte tem que ser muito mais do que somente o seu conteúdo individual as suas ações individuais e sim as suas ações coletivas que também fazem parte da sua parte é neste local o seu local de trabalho que ele com os outros e seus colegas constrói a profissionalidade docente mas se a vida dos professores tem o seu contexto próprio a escola tem que ser organizada de modo a criar condições de reflexividade individuais e coletivas vou ainda mais longe a escola tem que entender pensar a si própria na sua missão e no modo como se organiza para cumprir tem também ela de ser reflexiva ou seja não é só os profissionais a própria instituição escolar tem que ser reflexiva ela tem que fazer essa autoanálise pensar se está cumprindo o seu papel e qual é o papel da escola? é aprendizagem o papel da escola é aprendizagem sempre e a gente ensina em todas as situações até nas situações em que a gente está tendo uma atitude de divertir um aluno ou de orientar por um mau comportamento tá bom mas o que é escola? aí uma definição importante para o nosso entendimento aqui e também para os concursos públicos uma comunidade educativa um grupo social constituído por alunos e professores e funcionários e fortes ligações à comunidade envolvente através dos pais e dos representantes do poder municipal então veja que é um conjunto e muitas vezes a gente esquece disso a escola não é uma ilha ela não está isolada do mundo ela é tudo isso e ela tem sim os pais tem o poder municipal tem a secretaria tem os previsores certo tudo isso e aí o que o concurso pode te perguntar qual é a ideia que Isabel Alacão tem sobre a escola e aí você tem que anotar aí no teu resumo uma comunidade educativa um grupo social constituído por alunos e professores e funcionários e fortes ligações à comunidade envolvente através dos pais e dos representantes do poder municipal a ideia do professor reflexivo que reflete em situação e constrói conhecimento a partir do pensamento sobre sua prática e é perfeitamente transformível para a comunidade educativa que é a escola então eu sempre costumo dizer que a teoria é o alicerce da prática um não vive sem o outro eles são insociáveis tem muita gente que fala assim tem muito professor que dá aula em curso e eles são muito bons teoricamente quero ver na prática quero ver entrar na quinta série no quinto B então gente tudo isso aquilo que a gente faz na prática a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que foi positivo o que deu resultado o que não deu é isso a reflexão para que a gente possa melhorar para que a gente possa avançar se eu faço as coisas do mesmo jeito sempre 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 igual tem gente que fala assim eu não consigo passar em concurso o que você está fazendo a mesma coisa ah eu faço a mesma coisa estudo quatro horas por dia estudo seis horas por dia mas não tem jeito então você está fazendo algo errado por quê? porque você está gastando bastante tempo e tendo os mesmos resultados então você precisa mudar é isso é a reflexão eu preciso mudar a minha prática eu também passei por isso nos concursos públicos estava estudando bastante oito horas por dia e os resultados não estavam vindo eu falei tem algo errado tem algo errado porque eu estou dedicando muito tempo e não estou conseguindo depois o que eu fiz consegui com menos tempo mas com qualidade de estudo consegui resultados muito melhores aliás resultados que me levaram a primeiras colocações coisas que eu nunca imaginava que ia acontecer então é isso o que aconteceu um processo de reflexão tem que fazer diferente porque o que eu estou fazendo não está dando resultado e assim também é na escola se a gente está fazendo a mesma coisa a mesma aula sempre e os resultados não mudam quem tem que mudar quem tem que fazer uma reflexão o que está acontecendo né então é isso são essas perguntas que a gente tem que fazer para ter uma prática reflexiva ser um professor reflexivo como formar professores reflexivos para ir numa escola reflexiva aí eu vou tentar aqui arranhar o meu inglês né no seu livro Education The Reflective Practition There ah eu não sei falar isso Donald Sean o grande inspirador do movimento do professor reflexivo né narra-nos a interação ocorrida entre o e essa história é muito bacana o violoncelista Pablo Casales e uma aluna a quem este ensinava violoncelo numa primeira fase o mestre tinha ensinado a tocar como ele fazia a tal ponto que ela se tornou uma cópia fiel do mestre então a violonista lá aprendeu as técnicas e ficou quase uma cópia né do mestre ficou uma cópia né chegados a este ponto o mestre artista pegou no violoncelo e tocou a peça que ele tinha ensinado uma peça de Bach mas fê-lo de uma maneira inteiramente nova disse-lhe então acabo de lhe demonstrar como é que se improvisa Bach a partir de agora estude Bach dessa maneira aprenda a improvisar então esse exemplo que ela dá é justamente para nos levar a reflexão às vezes a gente aprende um monte de coisa por exemplo quem acompanha o meu canal aqui eu dou várias dicas ensino várias coisas mas assim não existe receita existem dicas situações para trabalhar mas cada um vai ajustando ao seu modo né vai ali vamos dizer assim não pode ser uma cópia fiel do que deu certo para o Fábio vai dar certo para você mas claro que tem muitas coisas quando a gente está estudando pedagogia muitas experiências positivas a gente vai aprendendo a gente vai mas é às vezes a gente não pode copiar né ser uma cópia fiel daquilo a gente às vezes precisa criar improvisar né fazer algo diferente então é isso que ele está falando o conhecimento ele vai além da gente copiar ah o cara tem uma boa didática então vou copiar ele não né a gente precisa é é ir além disso e aí por isso que esse exemplo né da capacidade reflexiva que às vezes nos leva a criar novas ações né se a capacidade reflexiva é inata no ser humano isso aqui também é importante que ela vai falar ela necessita de contextos que favoreçam o desenvolvimento contextos de liberdade e responsabilidade então olha só isso a capacidade reflexiva é inata no ser humano muita gente torce o nariz quando ouve isso mas olha só o ser humano realmente tem uma capacidade reflexiva inata só que se ela não tiver contexto para se desenvolver ela não se desenvolve exemplo se eu pegar um ser humano e isolar ele num lugar ele não vai aprender porque nós aprendemos na interação com os outros nós aprendemos com os outros né nós nos retroalimentamos com as pessoas com a nossa sociedade com a nossa cultura e dentro disso nós criamos é por isso que as sociedades mudam é por isso que aspectos culturais mudam porque cada um vai ali trabalhando né cada sociedade cada ser cada sociedade vai ali é fazendo as suas mudanças e olha o que ele diz contextos de liberdade e responsabilidade e muita gente confunde isso liberdade é significa responsabilidade liberdade não é libertinagem né porque muitas pessoas entendem isso ah deu liberdade para os alunos virou uma bagunça calma é liberdade e responsabilidade eu tenho que ter liberdade para determinadas coisas né sim mas eu tenho que ter responsabilidade contexto de liberdade e responsabilidade principalmente na educação principalmente na educação e eu falo muito isso né até porque tem o papel de diretor e papel de diretor às vezes é um papel chato de cobrar né de ficar ali dando às vezes bronca né sermão mas o que eu cobro? a responsabilidade porque é preciso né despertar isso no aluno também e nas pessoas em geral nos professores todo mundo né o diretor amigo o cara que fica lá além de ser o gestor né ele tem esse papel de garantir aí algumas coisas tá de ser um condutor aí é repetidamente afirmado nos estudos em que o fator da reflexão é tido em consideração a dificuldade que os participantes revelam por a ação os mecanismos reflexivos sejam elas crianças adolescentes ou adultos então essa dificuldade que a gente tem de refletir e por que que a gente tem essa dificuldade? por pensamentos muito arraigados muito fechados então quando você tá com um pensamento muito fechado é difícil você fazer reflexão né e isso é um problema muito atual então às vezes pensamentos muito fechados em determinada linha política determinados pensamentos fechados em determinadas posições que você não quer nem ouvir o que o outro tem pra dizer né então isso prejudica a reflexão é preciso vencer inércias é preciso vontade e persistência e é outra coisa que também a gente percebe a carência dessas dessas questões né de vontade e persistência muita gente desiste muito fácil né muita gente não tem a persistência hoje o canal chegou a 18 mil inscritos quando eu comecei tinha dia que eu ficava falando assim nossa hoje não se inscreveu ninguém né coloquei o vídeo lá tinha uma duas visualizações mas eu falei assim bom é eu vou insistir né hoje tem 18 mil inscritos tem quase mais de 800 mil visualizações não sei quantas mil horas de audiência então o canal cresceu mas foi persistência foi vontade né de fazer isso e isso também às vezes na escola a gente precisa ter mais vontade mais persistência mais insistência porque a gente não pode desistir às vezes tão fácil de algumas coisas é preciso fazer um esforço grande para passar do nível meramente descritivo ou narrativo para o nível em que buscam interpretações articuladas e justificadas sistematizações cognitivas então nós estamos vivendo uma era que muitas vezes a gente percebe os pensamentos muito rasos né muito descritivos narrativos sem uma interpretação articulada justificada sistematização cognitiva do pensamento então a gente vê algumas ideias que são totalmente descabidas da razão do pensamento né então isso é terrível porque isso demonstra falta de capacidade reflexiva certo mas ah que importantíssimo esse essa frase preste atenção ah se você chegar no final do vídeo terá questões no final do vídeo que cairão na MUNESP mas a reflexão para ser eficaz precisa ser sistemática nas suas interrogações e estruturantes dos saberes dela resultantes veja a palavra sistemática nas suas interrogações é preciso que essa reflexão funcione que ela tenha ali aquilo a insistência uma organização né um sistema para que isso aconteça e que ela a partir disso estruture o saber seja seja o alicerce do saber né para que funcione e aí a metodologia da pesquisação que a autora defende aqui como uma dessas formas de do objetivo da reflexão então ela fala muito da pesquisação e eu sempre destaco para vocês que quando cai isso aqui num texto de qualquer autor pedagógico a pesquisação tem três características importantes as bancas adoram fazer esse tipo de pergunta três características quatro aspectos eles sempre buscam isso vocês vão perceber então essa pesquisação que ela defende como um importante instrumento para levar os professores a essa reflexão ela coloca aqui três características importantes a contribuição para a mudança da pesquisação o caráter participativo motivador e apoiante do grupo e o impulso democrático então isso aqui como eu sempre recomendo faça um caderno de resumo escreva lá Isabel Alarcão professores reflexivos em uma escola reflexiva e aí você anota isso aqui porque isso serve e aí eu falo para vocês anote escrevendo não é para anotar digitando é escrevendo porque o ato de escrever gente é importante para você que quer ter sucesso aí nos concursos e esse ato de escrever ali você está escrevendo você está pensando você está refletindo tá quando você faz isso então pesquisação tem três características importantes a contribuição para mudança o caráter participativo motivador e apoiante do grupo o impulso democrático uma uma aplicação da metodologia científica a classificação e a resolução dos problemas práticos é também um processo de mudança pessoal e social planeada planeada detalhada planejada ali nos seus passos nos seus mínimos detalhes em ambos os sentidos constitui um processo de aprendizagem que dá particular relevo a qualidade da colaboração no planeamento significa ali o planeado aqui planeamento no detalhamento das ações das atividades da ação e na avaliação dos resultados então é importantíssimo aí a questão da pesquisa a ação nesse sentido e três construções teóricas que nos permitem compreender o papel e o valor da pesquisa formação a ação no desenvolvimento individual e coletivo dos professores da escola em que se insere considerando também ela o desenvolvimento e aprendizagem então vamos lá as três construções olha aqui de novo as três construções teóricas são a pesquisação a aprendizagem a aprendizagem experiencial e a abordagem reflexiva então isso aqui você tem que lembrar três construções teóricas que nos permitem compreender o papel o valor da pesquisa formação a ação tá então veja que isso também é central aí no pensamento da Isabel Lacão a ideia da pesquisa ação pesquisa ação parece uma palavra só mas é pesquisa ação então você a ideia de você buscar ali informações pesquisar é para você promover aí algo mover né agir tomar uma ação tá então isso muito importante a pesquisação a aprendizagem experiencial e a abordagem reflexiva a pesquisação é uma metodologia de intervenção social cientificamente apoiada e desenrola-se segundo ciclos de planificação ação observação e reflexão e aqui gente eu queria falar muito disso aqui para vocês entenderem um pouco a ideia da pesquisação e eu vou dar um exemplo aqui você tem um problema né um problema então a partir daquele problema você vai fazer uma observação daquele problema você vai observar aquele problema então vou dar um exemplo lá da minha escola a gente tá notando muitos problemas emocionais principalmente nos alunos dos anos finais depois da pandemia isso é um problema porque o emocional atrapalha o processo de aprendizagem quando você não tá bem emocionalmente isso serve pra todo mundo inclusive pra quem faz concurso o seu processo de aprendizagem será prejudicado porque emoção e razão são intrinsecamente ligadas tá então você tem que estar bem pra você aprender bem né então você tá lá com problemas com depressão com ansiedade isso tudo te atrapalha na aprendizagem então isso é um problema certo aí nós tem um problema vamos observar vamos observar esse problema como que ele tá acontecendo quantas pessoas né nós estamos observando o que tá acontecendo se o desempenho desses alunos tá piorando aí nós vamos pensar refletir fazer uma reflexão sobre isso hum tá prejudicando tá fazendo isso né nós estamos refletindo o que nós podemos fazer aí nós vamos planificar essas coisas fazer a planificação disso detalhar quantos alunos são o que caiu o que nós podemos fazer quem é responsável pelas ações que projeto nós podemos implantar responsável tal prazo pum detalhes planificamos a nossa a nossa ação e aí vai para a ação concreta né aquilo que é de fato o que vai acontecer o projeto se desenvolver a ação acontecer tá então temos aí os ciclos da planificação ação observação e reflexão então olha só a aprendizagem é um processo transformador da experiência no decorrer do qual se dá a construção do saber esse processo compreende quatro fases da aprendizagem importante você marcar isso a experiência concreta então isso que eu acabei de narrar aqui pra vocês isso é uma experiência concreta é uma situação que está acontecendo não não estamos inventando não estamos fazendo uma hipótese ah depois da pandemia né isso está ocorrendo é concreto tá lá na nossa cara aí vamos observar observação reflexiva né pensar sobre aquilo fazer observar e refletir observar e refletir sobre o problema aí vamos fazer o que é uma palavra aqui mais usada na língua portuguesa de Portugal né a conceptualização né que é entre a reflexão e a planificação que é vamos detalhar ali as nossas ações o nosso planejamento o que vamos fazer os responsáveis os prazos né claro que tudo isso é flexível pode sofrer mudança e aí vamos para a ação que aqui chamamos de experimentação ativa e aí dentro da ação né dentro ó isso é importante dentro da ação o processo de reflexão não foi extinto ele continua porque de repente algo que a gente pensou teve a concepção né conceptualização o nosso planeamento a nossa planificação daquilo que que nós iríamos fazer algo nós não percebemos e na experimentação ativa nós percebemos então volta né pro 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 ser aqui pro pra planificação faz-se as alterações necessárias para continuar a ação a experimentação ativa tá então isso é extremamente importante entender isso aqui certo espero que o meu exemplo fique claro pra vocês e que vocês lembrem da minha voz na hora da prova existem claro outras estratégias de desenvolvimento da capacidade de reflexão então por exemplo análise de casos né as narrativas certo analisar determinados casos que acontecem numa instituição escolar na comunidade escolar narrativas de casos também isso é importante a elaboração de portfólios reveladores do processo de desenvolvimento seguido então os portfólios ela vai falar muito disso inclusive vai falar do portfólio reflexivo e os portfólios são bem conhecidos aí dos professores de educação infantil que trazem ali toda todo processo de desenvolvimento de uma criança de o questionamento dos outros atores educativos então a ideia do questionamento está intrinsecamente ligado à ideia da reflexão o confronto de opiniões e abordagens isso é importante também existe uma frase que se eu não me engano é do Einstein que ele diz assim em uma noite onde todos concordam é uma noite perdida porque o confronto de ideias é muito importante porque o confronto de opiniões e abordagens leva a novas ideias novas soluções novas ações então muita gente fala assim ah eu não gosto fica aquele debate é porque as pessoas estão hoje radicalizando ao ponto de ser assim esta é minha verdade e somente a minha verdade equivale às opiniões dos outros não valem nada então aí se cria o que a gente fala um processo não reflexivo porque quando você tem uma verdade e você não quer refletir significa que você não está refletindo sobre nada né e aí entra a parte a grande frase de Sócrates se eu não errar aqui na filosofia Sócrates que dizia só sei que nada sei por que só sei que nada sei ah então quer dizer que ele não sabe nada não quer dizer que ele está sempre aberto a aprender está sempre ali aberto a refletir a destruir e reconstruir suas verdades e suas ideias então isso é muito importante os grupos de discussão ou círculos de estudo extremamente interessante quero fazer isso na escola o ano que vem estou com uma ideia fazer isso que é criar grupos de discussão de estudo mesmo da parte teórica para que a gente possa fazer ações a auto observação também interessante a supervisão colaborativa e isso é extremamente válido não é aquela supervisão fiscalizadora que cobra é uma supervisão colaborativa aquela supervisão que propõe que auxilia que dá ferramentas e as perguntas pedagógicas essas também extremamente importantes e interessante então vamos lá para análise de casos um breve relato resumo da obra dado o caráter altamente contextualizado e complexo da atividade profissional do professor a análise casuística de episódios reais apresenta-se como estratégia de grande valor formativo permite desocultar situações complexas e construir conhecimento ou tomar consciência do que afinal já se sabia então veja essa análise de casos vou dar o exemplo aqui até para você lembrar na hora da prova da questão emocional então você está ali analisando um caso analisa outro então são episódios reais e aquilo vai talvez trazer à tona algo que a gente já sabia mas que a gente não tomou consciência ainda do tamanho do problema então é importante analisar os casos porque às vezes a gente sabe sem saber complicado isso às vezes a gente sabe mas a gente não tem a ideia a consciência do tamanho daquilo do problema do que impacta aquilo então a gente quando a gente começa a refletir analisar a gente fala nossa isso é um problema mesmo precisamos cuidar disso certo as narrativas o ato de escrita é um encontro conosco e com o mundo que nos cerca acabei de falar disso né gente então o ato de escrever é muito importante tem gente que só assiste vídeo só assiste vídeo não resolve você precisa anotar você precisa escrever você precisa anotar os pontos principais você precisa depois ler né assistiu a aula anota depois leia o que você anotou pra que você no dia seguinte faça uma revisão é assim que as informações vão da sua memória de curto prazo pra sua memória de longo prazo é assim que você aprende e não precisa gastar muito tempo pra isso porque se você fizer esse processo você encurta tem muita gente que gosta de ficar decorando decorar não é uma boa estratégia principalmente pra quem vai prestar concursos e aí eu explico pra vocês o que a neurociência já descobriu principalmente as pessoas que tem são muito suscetíveis a emoções no dia da prova se elas fazem isso é o famoso branco né o famoso branco que é produzido pelo nervosismo por uma série de eu não sei se é enzimas que se fala ou substâncias que o corpo produz e que fazem simplesmente que você tenha um apagão né um apagão no seu cérebro e tudo aquilo que você teoricamente deixou ali na memória de curto prazo no decorar vai desaparecer né vai desaparecer por quê? porque eles estão numa área do cérebro altamente suscetível a essa essas emoções e e você perder todas as perder as informações né temporariamente porque elas nem foram pra sua memória de longo prazo quando elas vão pra sua memória de longo prazo elas estão mais arraigadas e você consegue recuperá-las mesmo sob forte emoção também não pode ser tão forte senão você se atrapalha todo tá então é isso o ato da escrita ele é importante por isso por isso que a gente fala pro aluno tem que anotar né por isso que na hora que a gente tá escrevendo a gente tá refletindo certo nele encerramos uma fala com o nosso íntimo e se quisermos abrir-nos também com os outros implica reflexões e níveis de profundidade variados as narrativas revelam o modo como os seres humanos experienciam o mundo é claro que aqui eu fui um pouco além pra falar dos concursos também mas aqui no sentido de escrever mesmo o que aconteceu uma situação que aconteceu na sala de aula olha hoje eu fui da aula aconteceu isso e tal 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 aquele caderno onde você coloca as narrativas é muito importante pra você refletir sobre sua prática olha fiz hoje uma experiência muito bacana interessante aconteceu algo realmente muito bacana e é interessante que você tenha isso as narrativas serão tanto mais ricas quanto mais elementos significativos se registrarem para serem compreensíveis é importante registrarem-se não apenas os fatos mas também o contexto físico social e emocional do momento olha que isso como é interessante não é só narrar ali simplesmente é observar o contexto físico social e emocional que estava falando de emoções os alunos ficaram muito felizes ao fazer tal atividade eles ficaram extremamente empolgados olha quantas informações você está levando opa isso aqui empolgou isso aqui trouxe alegria trouxe curiosidade despertou emoções né positivas foi muito bacana a interação entre os alunos o ambiente físico estava meio bagunçado isso atrapalhou um pouco sabe você ou estava muito organizado estava muito bonito né bastante colorido enfim os alunos estavam dispostos em círculo olha quantas informações importantes você vai reunir aí as narrativas podem incidir sobre o próprio professor assumindo assim um caráter autobiográfico mas podem também ter como foco de atenção os alunos a escola o comportamento da sociedade ou dos políticos perante a educação isto é tudo aquilo que permita compreender as finalidades e contextos educativos então aqui uma ideia geral aí das narrativas e os portfólios esse aqui muito importante na obra da Larcão tenho vindo a definir portfólio como e olha aqui isso aqui você tem que marcar definição de portfólio um conjunto coerente de documentação refletidamente selecionada significativamente comentada e sistematicamente organizada e contextualizada no tempo reveladora do percurso profissional o conceito de portfólio sofreu uma migração que o levou da área das artes onde se mantém para a área da educação e da formação onde o conceito tem assumido novas colorações e tem se espalhado rapidamente tá então ela vai falar dos portfólios reflexivos e aí ela vai dar um monte de detalhes sobre isso né que os portfólios tem que garantir mecanismos de aprofundamento conceitual continuado através de relacionamento de feedback o feedback é muito importante entre os membros de uma comunidade de aprendizagem o feedback é importante para o aluno o aluno fez uma atividade você dar um retorno não simplesmente ah foi muito bom né um retorno simples mas sim um retorno reflexivo daquela atividade aí ela fala sobre toda essa importância desse documento que vai promover aí sim uma reflexão maior ainda sobre a ação sobre o trabalho sobre o desenvolvimento sobre a dinâmica sobre a identidade sobre a autonomia tudo isso aí está no portfólio né e no portfólio reflexivo aí na página 61 do livro ela vai detalhar lá um monte de situações tá perguntas pedagógicas como atributo do ser humano a capacidade de questionarmos e de nos questionarmos a nós próprios é um motor de desenvolvimento e aprendizagem porém né faltou um acentinho aqui as perguntas para merecerem a designação de pedagógicas tem de ter uma intencionalidade formativa e isso independentemente de quem faz quer o próprio professor quer um seu colega supervisor Smith autor que trabalha a questão das perguntas pedagógicas né um deles né tem vários aí mas um deles que trabalha isso de uma forma mais sólida agrupa em quatro tipos fundamentais e com objetivos diferentes olha só quatro tipos né descrição interpretação confronto e reconstrução hierarquicamente organizadas elevam-se da descrição a reconstrução e transformação as perguntas de descrição situam-se ao nível do que os professores fazem ou sentem né descrever é bem a palavra aí as de interpretação vão mais longe e focalizam no significado das ações ou dos sentimentos então você tem uma situação que você simplesmente vai descrever o que aconteceu e aí depois há um processo de interpretação que aí é mais profundo né você já vai nas ações nos sentimentos as perguntas de confronto trazem a novidade e por vezes o incômodo de outros olhares né e podem vir a constituir como um rasgar de horizontes início da mudança da reconstrução e da inovação então às vezes a gente tem que fazer algumas perguntas que incomodam incomodam a gente quando eu faço isso aqui eu sei que algumas pessoas não gostam obviamente quando eu falo assim ó você precisa pensar na sua prática você precisa refletir sobre isso por que que não tá dando certo por que que você não tá passando eu sei que às vezes incomoda algumas coisas que eu falo mas é esse processo é o incômodo se ninguém te incomodar você não vai fazer não vai fazer a mudança sabe é preciso a gente sentir um incômodo é preciso às vezes não é tão agradável não é confesso por ser que não é eu por exemplo sou muito crítico sou muito me auto cobro demais às vezes quando sai um dislike lá no canal eu fico pensando assim nossa queria saber o que que será que não foi legal o que que será que não gostaram eu fico incomodado com isso e quero cada vez tentar melhorar e tal e isso é uma coisa de de reconstrução às vezes a gente tem que diminuir um pouco a intensidade às vezes eu sou muito intenso nisso mas às vezes a gente precisa todo dia que eu volto da escola eu fico pensando nossa a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso a gente precisa fazer né e aí precisa transformar isso em ação às vezes a gente fica pensando também só pensando pensando e não tem ação e isso também me incomoda então é tudo isso é rasgar o horizonte iniciar a mudança reconstruir inovar tá vamos para as perguntas ó caiu na VUNESP de Sorocaba Larcão 2003 afirma que a formadora Idália Sachaves tem se dedicado à prática e a teorização de certa estratégia formativa que adota uma abordagem reflexiva para a formação de professores para Sachaves essa estratégia formativa apresenta entre outras algumas contribuições pois promove nos participantes o desenvolvimento reflexivo tanto ao nível cognitivo quanto ao metacognitivo né então se você não sabe o que é metacognição metacognição é o conhecimento que o indivíduo tem acerca dos próprios processos cognitivos mentais né sendo capaz de refletir ou entender o estado da própria mente isso é a metacognição é pensar sobre o pensar vamos resumir aqui né vamos resumir garante mecanismos de aprofundamento conceitual continuado por meio do uso de feedback entre os participantes das comunidades de aprendizagem além de estimular a originalidade e a criatividade individuais lembra do professor de violino né no que se refere aos processos de intervenção educativa aos processos de reflexão sobre ela e sua explicitação através de vários tipos de narrativa segundo a Larcão a formadora Sá Chaves designa essa estratégia formativa como diário de classe conceitual oficial anedotários pedagógicos é legal portfólios reflexivos currículo oculto ou dossiê de aferição metacognitivo e aí só de ter uma ideia do título né que nós falamos eu acabei de falar também desse assunto o que que você marcaria né claro letra C portfólios reflexivos gabarito letra C olha só hein é tá vendo a ideia da autora vamos ver outra aqui ó Vunesp Sorocaba também Alarcão 2003 afirma que na escola e nos professores a constante atitude de reflexão manterá presente a importante questão da função que os professores e a escola desempenham na sociedade e ajudará a equacionar e resolver dilemas e problemas de acordo com a autora para ser eficaz a reflexão precisa ser sistemática nas suas interrogações e estruturante dos saberes delas resultantes e a metodologia da pesquisação apresenta-se como potencialidades para servir esse objetivo segundo Alarcão a pesquisa tem três características importantes são elas falei para vocês que caem três características a resolução de problemas a fundamentação em dados mensuráveis e observáveis a valorização da experiência concreta do indivíduo a valorização da qualidade a geração da transformação a formação compensatória em virtude da baixa qualidade da formação inicial a contribuição para a mudança o caráter participativo motivador e apoiante do grupo o impulso democrático a transformação do binômio formador e formado a promoção da democratização da informação o destaque das competências inatas a promoção do condutivismo operante a ênfase à importância do registro individual e coletivo a geração da autobeservação e da autonomia e aí segundo Alarcão pesquisação tem três características quais são elas vimos agora né vimos agora ó lembrou letra C contribuição para a mudança o caráter participativo motivador e apoiante do grupo e o impulso democrático né gabarito letra C de novo tá vendo e eu falei anota três características importantes da pesquisação tá porque isso cai isso cai muito gabarito letra C e a nossa última aqui Vunesp também Sorocaba Alarcão 2003 prova que aconteceu em 2020 no contexto formativo com base na experiência a expressão e o diálogo assumem um papel de enorme relevância esse diálogo tem que permitir aos profissionais do ensino agir e falar com o poder da razão para a autora a reflexão dos professores para ser eficaz é necessário que seja olha só nessa três a resposta tá na pergunta da dois por isso que é importante estudar por perguntas a resposta da três tá na pergunta da dois e isso caiu na mesma na mesmo concurso né claro que em situações diferentes uma foi pra prova de supervisor outra foi pra prova de orientador outra foi pra prova de PEB1 né essa pergunta caiu várias perguntas mas cada um em uma prova né a desenvolvida no nível descritivo ou narrativo com sistematizações associativas sistemática nas suas interrogações estruturantes dos saberes delas resultantes promovida a profissionalização dos docentes de forma individual garantida sua identidade valorizada a atividade docente garantindo prestígio social e melhoria na remuneração produzida individualmente a partir da reprodução de ideias e práticas inovadoras então também uma coisa que eu acabei não falando nas outras questões você vai eliminando pela ideia pelo pensamento central da autora né produzida individualmente a partir da reprodução o que que eu falei pra vocês isso não combina com DNA da educação né falando de prestígio social melhoria da remuneração não não falou nada disso né promover a profissionalização de forma individual o que que ela falou né professor não pode atuar de forma isolada então já elimina a C desenvolvida no nível descritivo narrativo não né e a reflexão se for só descrever narrar tem quase nada de reflexão ali né então é sistemática nas suas interrogações estruturantes dos saberes dela resultantes gabarito letra B de bola eu até coloquei um slide enorme sobre isso aqui né e olha aqui ó tá na pergunta ó tá aqui ó de acordo com a autora para ser eficaz a reflexão precisa ser sistemática nas suas interrogações estruturantes dos saberes delas resultantes olha a resposta aqui ó olha aí ó na B aqui ó sistemática nas suas interrogações estruturantes dos saberes delas resultantes certo gente então assim encerramos o capítulo 2 né e agora falta só o 3 desse livro hein ó o livro todo quase já e com questões para você refletir tá bom um grande abraço e até a próxima